Ora viva! No seu dia a dia, o que valoriza mais? Estar em situação de obediência ou em situação de comando? Eu sou Rosa Muniz, sou Life Leader Coach. Este é mais um vídeo da Jornada de Autoconhecimento, onde vou partilhar consigo características e comportamentos de pessoas que valorizam mais estar em situação de comando em detrimento de obediência, o que na gíria de autoconhecimento chamamos de pessoas com alta dominância. São pessoas extremamente determinadas e com certo apreço à competitividade. Elas são altamente reivindicativas e sentem prazer a pôr cobro em situações de incumprimentos. Elas não cedem à pressão por dar cá aquela palha. Elas defendem suas ideias com unhas e dentes contra todos e contra tudo. E não gostam nada de interferência de terceiros nas suas responsabilidades. São pessoas que reivindicam, exigem e cobram com tanta vimência que aparentam ser intimidativas. Elas são firmes, seguras das suas ideias que transmitem convicção quando estão a apresentá-las. São pessoas que não sentem pudor em recorrer à imposição para repor uma ordem sem entenderem que aquilo é a ferramenta certa. E quando elas estão numa situação de liderança, de pouca fibra, elas se sentem extremamente desconfortáveis. São pessoas que são determinadas nas suas intenções. Elas definem os limites que impõem as pessoas com muita clareza. As pessoas sabem até onde podem ir com elas. São pessoas que tomam decisões rápidas e com firmezas e implementam. Elas não têm receio de corrigir uma situação, mesmo que não seja da responsabilidade delas, por medo de represália, por medo de perda. Se elas acharem que têm que corrigir, sobretudo em situações de limite, elas chegam e corrigem. Contudo, elas têm algumas dificuldades. Elas têm imensa dificuldade de gerar consenso. Elas têm imensa dificuldade de agregar outras ideias às suas, porque elas apresentam as suas com tanta convicção, são tão seguras de si. Porque serem tão determinadas, tão convictas, terem tanta presença, acabam por expulsar ou abafar ideias alternativas às suas. E, por vezes, saem dos seus sítios e galgam a liderança e vão resolver problemas que não são da sua responsabilidade, quando elas nem sequer gostam da interferência dos outros nos seus territórios. E devem estar a perguntar, mas porquê é que eu preciso saber disso? E eu digo, porque a nossa satisfação pessoal e profissional está intimamente ligada com aquilo que valorizamos. Só a consciência de nós e daquilo que valorizamos nos permite alinhar os nossos comportamentos e as nossas atitudes com os resultados que queremos ter. E faz-nos até questionarmos. E uma excelente forma de nós acedermos à consciência de nós é aderirmos a um teste de perfil comportamental. É fácil de aceder, o mercado está cheio deles. Eu, por acaso, uso o Cevate, que é curto, simples e preciso. Uma cliente que usou o Cevate disse que é uma excelente forma de objetivar uma coisa tão subjetiva como a valorização pessoal. É isto. Espero ter contribuído com este vídeo para alargar um pouco mais a consciência de si. Quanto a mim, tenho um encontro marcado consigo no próximo vídeo da jornada de autoconhecimento. Estamos juntas. Um abraço e até já.